É a FUNK Brasil, neguinho! Didiorea! Mano, já é a terceira vez que nós termina só hoje Pra você ver como que o bagulho tá louco, hein? Terminamos pro celular Isso já é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira? Tô falando só desse mês É melhor nós nem tentar E será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim Agora tu pode falar que de namorado Sou apenas mais ei Que quando você beber Você vai chorar E quando você chorar Você vai ligar Tu vai pedir meu favor Só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora Senta e chora, senta e chora Senta e chora Cê terminou sabendo que tem valor na minha bota Senta e chora, senta e chora Senta e chora, senta e chora Tô 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 senta e chora Terminamos por celular, isso é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor pra nem tentar, será que foi eu que rei? Sempre coloca a culpa em mim, agora cê pode falar Que de namorado eu sou apenas esse Que quando você beber, você vai chorar Que quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir pelo favor, só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tu terminou sabendo que tem vara na minha volta Sempre chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Se terminou sabendo que tem vara na minha volta Senta e chora, senta e chora Tu terminou sabendo que tem vara na minha volta Senta e chora, senta e chora Tô sento e chora, tô sento e chora Isso que é dó Ave Maria, tinha que ser o churinha E foguete não tem hatch Pois se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Z.O. Uma espica do YouTube Bú, 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 b Obrigado.